Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raquel do Comavô Leitura e essa é a primeira caixa de correio de 2015. Aleluia! Então tá, eu vou mostrar pra vocês os livros que chegaram em março. Não vou fazer a maldade de mostrar os que chegaram desde o início do ano, porque senão eu ia passar aqui, né, um dia inteiro mostrando pra vocês, porque foi bastante coisa. Em março já é coisa o suficiente, porque março foi meu aniversário. E eu vou mostrar pra vocês agora o que chegou, o que comprei, enfim, vamos lá, espero que vocês gostem. Não tem uma ordem, tá? A minha estante só é uma bagunça generalizada. Amanhã eu espero, né, organizar ela melhor dentro do espaço que ainda sobra dela. Então eu fui vendo os livros que chegaram e jogando todos, jogando não, porque eu não faço a maldade com os meus livros, mas colocando todos aqui do lado. Eu vou mostrar pra vocês conforme eu vou pegando e falando, tá bom? Não repara. Em março chegou, ops, com o marcador que acabou de pular aqui do livro. Geralt Online, da Averos, foi um livro de ação que eles mandaram e também um livro que já era a minha solicitação do mês. Veio um kitzinho bem legal, provavelmente não vai dar pra ver, mas o livro, ele tem uma... Como se fosse um varalzinho de fotos aqui na capa. E o kitzinho veio com um varalzinho também de fotos pra gente montar. Eu montei aqui em cima da estante. Ficou bonitinho até. Eu pretendo botar algumas outras fotos depois. Então, Geralt Online, da Zoela, que é uma blogueira, se eu não me engano. E o primeiro livro dela. Da... do grupo editorial, né? E dessa vez do selo Galera Record. Chegou a Dojema de Se Beijando, um livro que já tem resenha no blog. É um livro que me marcou muito, um livro muito especial, mas que eu vou falar um pouquinho melhor dele no vídeo das leituras do mês. E sim, além da caixa de correio, vai ter um vídeo sobre as minhas leituras do mês. Ah, cara, Raquel, super voltando às origens. Então, aguardem que em breve vai ter também as minhas leituras do mês, tá? No Rio de Janeiro teve o lançamento do... No Mundo da Luna, da Karina Risse. Esse daqui é o livro do Top Comentarista. Então, se você não tá participando ainda, participa. Ele tá autografado pela Karina. E eu aproveitei e comprei Encontrada. Eu já tenho perdida. E já tá autografado, já tava autografado, né? Pela Karina, da outra vez que ela veio aqui no Rio. E aí, dessa vez, eu autografei e comprei o meu Encontrada. Cadê o Top? Aqui! Ei! Autógrafo da Karina. Dora pra ler esse livro. Outro livro que chegou, ó. Como uma cortesia da Leia, foi O Código Perdido. Parece ser um livro bem legal, assim, de meio futurista e distopia. Achei interessante. Da Novo Conceito, que a gente recebeu o kit de boas-vindas, né? Vamos chamar assim. Veio a Mais Pura Verdade, que também já tem resenha no blog, tá? Outro livro também que eu gostei muito. Eu vou falar mais no vídeo das leituras do mês. Tem alguns cortes marcados e tudo mais. Gostei bastante do livro. Mas não me marcou tanto, assim. Ainda deles, tem o Fingindo, que eu até esqueci de pegar. Fingindo, a sequência de Perdendo, que eu ainda não li, mas eu pretendo ler em breve. Todo mundo fala super bem da autora e eu tô mega curiosa pra ler. Também teve o Encarnador de Flechas, do Renan Carvalho, que tá se republicando agora pelo Novo Conceito. Esse livro foi a Nath que leu. Também foi um livro que chegou em março. A Nath, nossa resenhista. E já tem resenha dele também no blog, então se você quiser, acessa lá. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Ele embaixo no post também. Da Intrínseca, chegou o mais um da Jojo Móis. Vocês que acompanham o blog sabem que eu não gostei de Como Eu Era de Você. Eu não sou um ET, eu não sou alienígena, tá? E eu não sou do Contra, juro. Mas realmente eu não curti o livro. Por alguns motivos que se você acessar a resenha, você vai descobrir. Eu não vou falar aqui. Talvez eu fale no vídeo sobre a leitura do índice. Mas aí, eu tinha gostado... Apesar de não ter gostado da história, eu gostei muito da escrita da autora. E resolvi dar essa segunda chance pra ela. Não me arrependi. Um mais um é muito divertido. Um livro que eu gostei bastante. Da Intrínseca também, chegou Ordem. Ai, meu Deus. Sequência de Silo. O livro que eu tava doida pra ler desde que eu li... Cheguei no último ponto final de Silo. Tava doida pra ler esse livro. Eu tenho um amigo que leu a série toda em inglês. Ele comprou os livros em inglês só pra ler. E ele terminou a série e fica... Raquel, pelo amor de Deus, é maravilhoso. E, gente, se Silo já era bom. Ordem é, assim, top do top. Tem resenha no blog, eu acho. Ou vai ter em breve. Eu não sei quando esse vídeo vai no ar. Mas, em breve, eu vou falar sobre essa maravilha desse livro, tá? Esse livro que me deixou louca, que me deixou tensa. Que me fez comer todas as minhas unhas, tá? Vou falar mais dele no vídeo das leituras do mês. Ele na resenha. Não deixem de ler, por favor. Tanto a resenha quanto a série. É grossinho mesmo, mas... É, assim, é a melhor distopia que eu já li. Juro. Assim, Drogas Verazes é muito bom. Também gosto muito. Mas, Silo é uma rede de intriga sensacional, tá? Tô falando muito. Esse vídeo deve ter já uns 10 minutos. Em parceria com o grupo editorial Pensamento, chegou Logo Mal. É um livro que é um suspense policial. Há um bom tempo que eu não leio nenhum livro desse gênero. Então, tô bem curiosa pra ler. Espero que eu goste. Acabem bonita. Chegou também. Bruxa da Noite! Novo livro da Nora Roberts. Nova série dela. Tô dando pra ler, óbvio. E é uma das minhas próximas leituras. Tem os marcadores aqui. Então não vou mostrar pra vocês não querem por um lado. Mas, então, eu tô bem na expectativa pra esse livro. Porque eu li a outra série da Nora, publicada pela Arqueira, né? Que é o artigo de noivas. Vocês sabem que eu amei. Então, tudo dá pra continuar nessa chita da... Da Nora. Eu ia falar Colin. É outra amada minha, mas tudo bem. Tô dando pra continuar nessa chita da Nora, que é muito boa. Essa capa... Tem implicância com esse cavalo aqui, né? Mas tudo bem. Bom, também chegou este mês. Finalmente, né? Solto aleluia pra esse livro. Chegou o estilo independente. É a sequência de O Test. Uma distopia também muito legal. Que... Que eu leio, né? Que eu acompanho da única. E finalmente eu vou ler o segundo livro. Yes, yes, yes. Bem ansiosa também. Como eu falei, março foi meu aniversário. Então, eu ganhei livro de presente. Ganhei da Dani do livro Existe Chocolate Quente. Não. Desculpa. De novo. Ganhei da Dani do livro Existe Chocolate Quente. Bridgerton. Os Segredos de Collie Bridgerton. Da Julie Queen, essa fofa. O Collie é meu personagem preferido. E eu tô doida pra ler esse livro. Espero encontrar um tempinho pra poder lê-lo. Uma coisa que me deixou meio assim, com relação à capa, que agora que eu vejo a capa assim, né? De perto. Gente, alguém me socorre com esse chapéu. Por favor. Tá feio, hein, galera? Galera, não rolou esse Photoshop nesse chapéu. Ele é melhor sair do que tá da mulher. Tudo bem. E como era meu aniversário, eu ganhei um vale-presente da Fernanda, do Leandres Montando. Dessa vez eu não falei o blog errado. E eu comprei A Morte de Sarai, porque a DRE, aí sim, do blog Livros de Chocolate Quente. Ela falou super bem desse livro. Super bem da autora. Eu já conheço a J.A. do Entro Agora ou Nunca, que eu li e gostei muito, apesar de não ter lido a continuação. Mas como o livro é fininho e tudo mais, então eu fiquei bem curiosa pra ler, ainda mais que é um gênero diferente, do Entro Agora ou Nunca. Então eu comprei. Curiosa pra conferir aí o que vai rolar nessa leitura. E pra terminar, chegaram os dois livros da Fundamento, que é Eu Amo Paris. É a sequência, quer dizer, sequência não, né? Mas mais um livro da série Eu Amo, né? I Love. Tem o Eu Amo Nova York, que tem resenha no blog. Eu Amo Hollywood, também tem resenha no blog. E em breve, Eu Amo Paris. Também vai ter resenha no blog, tá? Essa capa é a mais bonita de todas, assim, de longe. Achei muito bonita. Doida pra saber aí as aventuras da Ângela, dessa vez, lá na Cidade Luz. E também Geek Girl, um livro que eu vi algumas pessoas fazendo resenha, e achei bem interessante. O livro é pequenininho, é fininho, e eu acho que também vou gostar. O batom da menina é quase da cor do meu. Nem sei se vai dar pra ver o batom nesse vídeo, não é tudo. E o último, yes, galera, comemora. É Pointless Book, da Averos também, que é mais um desses livros interativos, né? Só que a diferença é que esse livro, são várias coisas que você faz. Tem até jogo dos sete erros. Gente, eu adoro jogo dos sete erros. Em breve vai ter resenha em vídeo dele. Tem pra você pintar, tem aqui pra você, né, rasgar e fazer uma versão de papel. Ligar os pontos! Eu adoro ligar os pontos, gente. Pelo amor de Deus, eu vou montar essa criança com esse livro. Olha que eu tô dando uma folhada com calma nele. Lixe do dedão. Muito legal. O livro parece ser super legal e em breve vai ter uma vídeo-resenha dele também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que o vídeo não tenha ficado muito longo. Se vocês estão vendo o vídeo pelo canal, não se esqueçam de se inscrever. Pelo blog também, curtir a fanpage, seguir a gente pelo GFC, pelo Network Blogs, pelo Twitter, pelo Instagram, por todos esses lugares. Eu sei que são muitas coisas, mas eu ia ficar muito feliz se você acompanhar esse blog por lá também. Então é isso. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Eu prometo que eu vou me policiar e ela vai fazer todo o mês da caixinha de correr. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Tchau. Ah, Feliz Páscoa!